Eu não quero encontrar o caia aqui, vovó. Fernanda! Diz que recepção. O que foi que aconteceu com ela? Ah, não se preocupe, mamãe. Você já sabe como é Fernanda. Como vai, meu amor? Tudo bem. Como vai, senhor? Marilene. Prazer. Como vai, meu bem? Quero que conheça a minha amiga, Elisa Alves de Berna. Prazer. Muito prazer. Com licença, eu volto, mamãe. Vamos lá, Elisa Alves. Peraí, peraí. Eu quero falar com você. Peraí. Não adianta, caia. Não quero mais falar sobre esse assunto. Tudo bem. Eu só quero que você saiba que eu também estou sendo pressionado. Eu, por mim, não exigiria esse sacrifício de você, não? Agora ele virou um anjo. Não é nada disso. Meu pai, o que você deve estar sabendo? Ele tem que resolver problemas na seu Mua S.A. Tem que decidir novos contratos, ampliações do estaleiro. Enquanto não casarmos, fica tudo parado. Você não entende o absurdo disso tudo, não é? Acontece que a minha vida não é esse estaleiro. Mas depende dele. A minha também é de meu pai, é de sua mãe. Você não entende mesmo, na cara. Mas eu gostaria de entender. Fiquei ontem pendurado no telefone. Você demorou pra ligar, hein? Eu tinha uma aula pra dar. Uma série de programações que não acabavam nunca. Meu coração ficava batendo forte pensando em você. Também não parei de pensar em você. Eu acho que a gente está demorando em falar. Falar pra valer, né? Isso te ajuda em alguma coisa? Me ajuda, sim. Eu tenho tanta coisa que eu queria falar pra você. Tanta coisa que eu não sei nem por onde começar. Mas você soube do rapaz. Foi horrível, não foi? Em parte, eu também me senti responsável. Não, você não. O que é isso? Ah, eu sim. Não, claro que não. Eu também me calei. Eu permiti que as coisas acontecessem sem dizer uma palavra. Mas como é que eu podia falar se a essa altura eu já estava totalmente apaixonada por você? Jura, de verdade mesmo? Está falando sério. Estou. Também estou maluco por você. Maluco. Na verdade. Nosso amor vai ser tão bonito, senhora. Tão bonito. Vai passar por cima de tudo quanto é coisa ruim. Você vai ver. Vai ter um dia que todo mundo vai ouvir falar de mim. Pode escrever. Eu tenho certeza que sim. E eu vou estar juntinho de você. Bem juntinho. E aí, Fanezinha. Peru, está de folga hoje? Já dei meio dia de serviço. Não está com a noite livre, não? Negativo, gatinha. Tenho compromisso sério. Será que está todo mundo com um compromisso sério? O Cristiano esqueceu que eu dei para ele um relógio bacana, né? Só porque roubaram ele, ele esqueceu. Mas eu ainda estou pagando as prestações até hoje. O que é que tu quer, malandra? Que é bom custar caro, né? Cadê o Cristiano? E eu que sei? Alô? Dolores? É Miro, querida. Não, eu estou morrendo de saudade. Não sabe o que é saudade? Deixa para lá. Traidores. Me trocando por uma gringa. Háblá. Háblá, háblá que te oi, goalá, tá? Então, vai fazer o que te chama? Recebeu um telefonema e saiu voando. Telefonema de quem? Da Simone. Dolores? Não, eu estou aqui. Sim, querida, sim. Não, eu estou morrendo de saudade. 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 É, é, é... Não, eu estou morrendo de saudade.